Salve, salve galera, mais uma vez eu aqui, estou aqui na divisa de Minas Gerais e São Paulo, estou aqui na cidade de Guanura, esse rio que eu vou passar por cima aqui, esses tempos atrás estava seco, olha agora a chuva que fez com ele, beleza, nós estávamos precisando de chuva, olha aí, agora o povo vai até pescar, estava em estado de calamidade, agora olha aí, o povo vai até pescar, você não acredita que um rio desse secou, não secou por inteiro, mas ficou bem seco, para você ver os galhos de árvore, a terra, é grande esse rio aí, aqui divide o estado de Minas e São Paulo, depois que eu passo a ponte ali, já vou estar no estado de São Paulo, graças a Deus, falta poucos quilômetros para chegar em casa agora, mais uns 400 quilômetros eu chego em casa, olha aí, esse rio estava seco, galera, olha aí, olha aí, esse rio estava defasado, o povo daqui da cidade aqui, eu já estava até desesperado já, aqui é a cidade de Colômbia, passou o rio aqui agora, é Colômbia, e por vinho, já quer saber de pescar, trabalhar ninguém quer mais, chega para aqui trabalhar, tem um Bolsa Família, Bolsa Gás, Bolsa Rede, Bolsa Preguiça, tem tudo, vai trabalhar para quê? A Dilminha, deu tudo esse, esses boi aí para esse povo, aqui é a cidade de Colômbia, galera, olha, Colômbia, São Paulo já, graças a Deus, estou indo direto aqui, vai dar lá em Barretos, vai dar em Barretos, onde é feito as festas do Pirão, do Goiadeiro, de Barretos, daqui a pouco estou passando em Barretos, aí eu faço mais um videozinho para vocês aí, beleza pessoal, tudo de bom para vocês aí, tem uma boa tarde aí, tá? Show de bola, e hoje chega a Taça Olímpica, grande merda, tem que tacar fogo lá no Brasília, aproveitar que aquela tocha está lá, né galera? Fui, tudo de bom para vocês aí, até mais tarde.